Deixa eu ver no carro Vamos subir Vamos subir Vamos subir Ele tem motorizado aí Senta, senta, senta Vai sentar, vai sentar, não faça isso Senhor, não haja desse jeito Não haja desse jeito, senhor Senta, senta, senta Não haja desse jeito O preço do ataque é para todos nós Vamos, podem subir, vamos Vamos Salve, vamos, calma Tenha um carro Tenha um carro Isso é tudo para nós Ordem superior Ninguém vai pular Aqui ninguém vai pular Não negava a manifestação Não negava a nenhuma Não fala muito Deixa os senhores Estavam fazendo seus trabalhos Eu sei que vão seguir ordem São vítimas Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, se partir vão comprar Se partir, o menino vai comprar Não, não, não Tudo, tudo que eu ver aqui Vão depois se responsabilizar Não, não, não Eu sei que esses senhores estão aqui no carro Não, não Não, não Eu não falo Viaja 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 Tchau, tchau.